Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quem mais quer, vai ficar, vai ser forte Igual assim, quem mais quer, vai ser um dia Quem mais quer, vai ficar, vai ser forte Eu vou ter que mandar Quem sabe cantar final, senhoras e senhores? Vamos fazer um presente Vamos ficar um presente, certo? Na tua cidade Quem só quer cantar Vamos cantar, vai ficar na hora Aquele que, te acionou É bom Que tudo abre, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar Em cima da capuzada Vai nessa virada, tu não tem o preço Não quer me dar Vai Juntos, parceiros E ainda está fora, inteiro Mas eu vou te mandar E ainda está fora, não tem o preço Mas eu vou te mandar Eu não sei, eu vou te mandar Eu não sei, eu vou te mandar Hoje esse pecado que ela é Ela é treinada Quando a safade já passa a farra que eu data Fora o Jardim é caro, mas não arrumaram nada Que que disse assim? Aí carinha disse a corda Era uma escalizada Essa é a saqueira, essa é a legalidade do consumo e supercistou Nós preparamos o que te amei, a minha não colocou Ela é uma pegada, a ver se que ele te loucou Depois que morro, vamos cantar Que não se valeu, escutou o que o marido me voltou Luz de mar a calçada, e essa é o que é que ela quer E dessa vida tudo tem que ser Alguém que ela é boa, vai com o trabalho que para eu fazer E essa é o que é que ela é boa, mas não vai te mandar Ninguém vai se botar uma coisa, ela senta Outra vez ela joga, essa é a vida que ela é boa E essa nordinha é dará, a nordinha é na sangra E a Edu é com o heró, essa certeza é o que é E não é de mandar, e não flui na parada Pergunta para a nordinha que está do seu lado Se ela está preparada, se ela perguntar Preparada pra quê? Você é isso lá Fica na bar, fica na bar 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 E a mar fez os dois do mar Fica na bar, fica na bar Fica na bar E agora o passar preocupou-lhe a um bar E aí me dá, que é que te come E aí me dá, que é que te come Mano nunca pode Essa voz especialmente para todas as meninas Que gosta de dançar e tá, tá, tá E aí me dá, tá, tá E aí me dá, me dá, me dá, me dá, me dá E aí me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Bota a mão Vai, 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 vai Vem com essa puta do chão, vai, vai Vem com essa puta do chão, vai, vai Sala novinha no cao Vem bolando cozinha Sala novinha no cao Essa aqui eu tenho a ver Vai pra todas as meninas Vem cá me deixando a cal Cadê o escão de raça que quer pegar as cadela Cadê o escão de raça que quer pegar as cadela Cadê os tantos maças? Pensa, 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 pensa Pás cachorra, faz mulher que tá no sangue Eu vou ter que mandar Patrano, um filho Ui, cachorro Manda pra sua bela Ui, cachorro Manda pra sua bela Ui, cachorro Manda pra sua bela Tchurururu, tchururururu E pra não machucar, vou andar bem assim Papai ele todinho, papai eu todinho, papai eu todinho, todinho, todinho Papai ele todinho, papai eu todinho, papai eu todinho, todinho E eu fui no sex shop e comprei um óleo pra não machucar só o bom, porque o bagulho aqui é louco, entendeu? Tão vindo engraçado, pode me casar aqui, eu fiz papo, quero ver, quero ver, quero ver Já comprei um pouquinho de óleo pra não machucar só o bom, quero ver, quero ver Tu escorrega o meu piso, quero ver, quero ver, quero ver, tu escorrega contigo, quero ver, quero ver Novinha, tu é safada, meu primo é todo seu Qual é o cara de safada, melhor é um zane, mamai eu, mamai eu Mamai eu, mamai, mamai eu, mamai, 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 mamai Vou te dar uma mulher, tô matando na divancinha Vai mamar, eu, vai mamar, faça de ser dancinha Mamai eu, mamai eu, faça de ser dancinha Vamos mais mais, o whatever Dovinha, tu é safada, tu vai ver qual é que tu é Entra queipou, quer mamar na capitiba, ou quer mamar na santa fé Vai mamar na santaforma Tu vai mamar na santaforma Tu vai mamar na santaforma Vai mamar na santaforma Baramba, 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 baramba No camarada, cheva, na sala de mim Passagem,backing e samba No camarada, cheva, changedi No camarada, cheva, na sala de mim Passagem,bara, com a ma Varsina, Becky Night Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu só saio fora A cara é vizinha Lindo aí no olhar E na boca é Eu fiz ela ser linda Só pra impressão Eu me tento soltar Joguei minha roda pra fora Pra jogar E vai pra lá do outro E que me filha o tesou Vai eu nasço um anjo de um anjo Eu me tinha de pulsa que esconde Tantiga por nada de uma voz Pra jogar lá na saúde Eu vou te chamar Ótimo Nunca malade lá atrás da mim Vou banar Coisa que fala que de sangue Vai dar tudo de um rec No cara da B.S. No cara da B.S. Passar de rec E se você vai ganhar e a pulsa Com as casas e ganas de manhã Eu vou te dar no papo reto E se eu não atingi Põe-pãe Nós jogamos o palco Mostrando talento Aqui nós dá fora do sangue Porque nós sabemos representar Com as casas e ganas de manhã Tu tá ligando Não fica em choque É um pouco tenebroso Os moleque não pagam de lado Sabe o que é o certo e o errado O erro a dele é pouco Se você vai ganhar e a pulsa Tá na reta Mas eu faço a de prazer Os moleques e o camelo Vou te casar A risada A minha folga não Dito com a torcida do timão Desse jeito Se a torcida do timão Já gritou e eu tô ouvindo Tô ligado com a cilete Na torcida só pra mim Nos moleque manda Olha só no que eu vou te falar Suferem a orelha de uma dor E nada de volta Tem alguém que tá apaixonado aí? Por mim? Tô apaixonado por todos vocês Entendeu? E pra dar uma novinha solteira Eu vou ter que cantar E quem souber cantar Vamos cantar bem alto E não pra testar Acontecer A terra tem que valer Pra que o céu não gostei E o ralas Livres da lua Mesmo que aqui hoje Tá com o leito Carregado de estrelas E a lua tá cheia Repetindo os rosto Dá um gosto de pensar Eu gostei do céu E a noite inteira Pra lá E quando o sol chega A gente ama de novo A gente liga pro morro Quando a pica na porta Pica na selva Que deixa o povo falar Que aqui não ganha Eu quero ser Eu quero ser Isso não é Com a palavra de ninguém Eu quero ser Eu quero ser Isso não é Com a palavra de ninguém E quem tá mostrando No show Pra bater palma Da hora dela Um monte de atuação Tentãozinho Pouco animado Da hora dela Não ganha nem não Tô me agradecendo Toda a promoção É o melhor OBS Show não acabou ainda não E aí Se a pessoa que tá do seu lado Você gosta muito É seu parceiro desde pequeno É seu aliado Canta comigo assim ó É o princípio É o princípio Só pra quem tem o sonho Deixa ninguém estragar seu sonho não Certo? Deixa ninguém estragar seu sonho Imaginem Sorrindo eu na padeira Eu roubei hoje Eu bato e vou O coração E se cair Eu já continuo Sou sofrer Mas sou loucada E na chapa grande Eu consigo O meu negócio Eu já continuo Hoje Foi mais nova E quebra de mal E pra dar o meu O cheiro frio De velho Fora do que não é Igual Oi, Bob e Marcinói Hoje sim De capim Hoje Viu Vou Quem Viu O que Né G Dê É É É Tá É É É É É É A tua dia vai melhorar, Senhor Diga pra mentir, ó Pensa pra blu, ó Diga pra blu, ó Diga pra blu, ó